Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, Mestre! Ai, papai! Essa porra é febre, ninguém. Hoje vai na hora do caô, se joga e rola no chão Suja a blusa nova da maniguissã no caberão Soldado apertando firme, agachar de entrada do poche Botar cara na principal, agachar de entrada do poche Botar cara na principal, agachar de entrada do poche Pai, papai, tu vive pra caralho, neguinho Porra, que Deus o tenha, meu manão Quem me segura, hoje vai na letra Hoje vai na letra A orla é aqui, ó A orla é aqui Que, não mora o que, vagabundo do caralho A orla é aqui, não mora o que, vagabundo do caralho O que, vagabundo do caralho O que, vagabundo do caralho Começa a festa e o batuque do meu funk, funk, funk e tamborim Rapaziada excitada, vai na onda do meu funk e tamborim Entra na roda, bate palma, diz um verso pro meu funk e tamborim Castiga o coro, bate forte nesse funk, funk, funk e tamborim Ai, eu estou na namorada desse funk, funk, funk e tamborim E fico louca com a vossa e o balanço desse funk e tamborim Vai se provar, vai gostar Vai ver que a vida é beleza, unha sustenta Vem, vem pra mim e vamos, vamos cair juntos Nesse funk, funk, funk e tamborim Vem, vem pra mim Se for lá, vai gostar Vai ver que a vida é beleza Ruim é tristeza Vem pra mim e vamos Vamos cair juntos nesse funk, 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 tamborim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A orla é aqui, ó A orla é aqui Quem não mora o quê? Vagabundo do caralho Essa é aqui, então, vamos conversar Vamos lá na polícia Vamos lá na polícia Vamos lá na polícia Nunca foi sorte Nunca será sorte Black, né? Black media Black media Black media